Pessoal, olha que lindo esse caminho de mesa, ou passadeira, ou pode ser tapetão pra chão também, tá? Você escolhe. Olha só, mas antes de você ver aqui as informações, o que você vai precisar pra fazer essa aula, que material que eu utilizei, eu vou pedir aí, encarecidamente, deixa o like, gente, se não é inscrito no canal, se inscreva, também deixa um comentário aí, bem legal, e compartilha esse vídeo. Olha só que lindo, gente! Hoje, o nosso tutorial aqui é sobre essa peça. Ela é uma peça muito grande, bem econômica e bem fácil de ser confeccionada. Vou passar as medidas pra vocês, então, de comprimento, 1,30 e 6, se pegar no picôzinho, 1,37 de comprimento, por 48 em largura. Ficou bem grande, quase não coube aqui na minha mesa, ó. Podendo ser diminuído ou aumentado com a maior facilidade. Olha só. Então, esse nozinho eu não conto como correntinha, vou contar a partir daqui. Uma, duas, três. Para iniciar o seu trabalho, faça um cordão com 139 correntinhas. O número de correntinha sempre precisa ser ímpar. Então, agora eu vou voltar, ó, laço meu fio na agulha e conto 1, 2, 3, na quarta correntinha eu venho e coloco meu primeiro ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Próxima, um ponto alto. E vou fazendo ponto alto até o meu último anel de correntinha. Então, eu cheguei aqui ao finalzinho, ó, eu fiquei com 137 pontos altos. Vamos agora fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos laçar o nosso fio e pegar aqui, ó, no pezinho desse ponto alto. Pronto, eu já deixei esse fiozinho do arremate já guiando pra cá, ó. Que aí eu vou trabalhar segurando ele aqui e eu já vou arrematando ele. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Até o último pontinho alto que eu coloquei aqui na minha carreira. Pego assim, ó. Vou fazer em um... Dessa forma. Até o último. Quando chegar no último eu volto. Então, trabalhei novamente aqui do outro lado ponto sobre ponto. E o mesmo número de pontos que eu fiquei aqui desse lado tem que ficar do outro. E aqui, gente, eu deixei o último pontinho pra fazer com vocês porque ele é muito fácil a gente deixar de fazer, ó. É a correntinha, essas quatro... É, uma, duas, três, a gente voltou na quarta correntinha no início da carreira, ele conta como ponto alto. Então, em cima dela eu deixo aqui o último pontinho alto da minha carreira. Ó, aí fica bem retinho, certo? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar assim e vou prender bem aqui em cima da primeira correntinha que eu fiz no início da carreira. Dessa forma, a gente finaliza, então, aqui a primeira carreira do nosso trabalho. Vou levantar aqui uma... Duas... Três correntinhas pra tudo de um ponto alto e mais uma pra espaço. Então, quatro correntinhas. Vou pular esse ponto à frente, no próximo eu coloco um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto à frente, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Vou trabalhando dessa forma, colocando espacinhos aqui de uma correntinha e pulando um pontinho na base. Até o último pontinho da minha carreira. Trabalhei, então, aqui e até o último pontinho, tá bem certinho, eu fiquei com 69 pontos altos, pontos altos, tá, gente? 69, ó. Agora, aqui na parte redonda, nós vamos fazer uma correntinha e vamos colocar um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos aqui dentro. Faço um ponto alto. E venho aqui no primeiro ponto da segunda parte reta e coloco um ponto no primeiro ponto. Certo? Continuo colocando uma correntinha de separação, pulando um pontinho na base, seguindo o sentido a minha segunda parte da curva. E eu vou ficar novamente com 69 pontinhos altos. Fiz aqui os 69 pontos altos desse lado também, agora eu vou trabalhar a segunda curva. Então, eu coloco uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Vou trabalhando assim até que eu tenha seis pontos altos aqui dentro dessa argola. Então, eu tenho três, quatro, cinco... É, perdão, é cinco pontos altos, é seis espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu fiz uma correntinha e vou fechar a minha carreira aqui, ó. Eu usei três correntinhas pra altura do ponto alto e uma pra espaço. Então, na terceira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Tá? E as duas curvas, elas têm que ter o mesmo número de pontos altos. Que no caso é cinco, tá, gente? É seis espacinhos. Ó. Pronto, então, vamos agora fazer a terceira carreira. Aqui nas partes retas, será sempre dessa forma. Ponto sobre ponto, iniciando sempre com três correntinhas pra altura do ponto alto e uma pra espaço. E ponto em cima de ponto. Não vai ter segredo até a hora que começar o acabamento. E eu sempre pego esse ponto... Eu nunca pego ele aqui em cima assim, ó. Tá? Eu não pego aqui, eu pego ele aqui, ó. Pra que a minha lateral, ela fique bem ponto em cima de ponto, fique bem retinha, ó. Ó, eu não vou pegar aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Olha, aí ele fica bem retinho, certo? Então, eu vou trabalhar ponto em cima de ponto, separado por uma correntinha até a curva. Trabalhei aqui, então, ponto sobre ponto até o último pontinho aqui. Agora, nós vamos trabalhar na parte oval. Vou fazer aqui uma correntinha, vou vir em cima desse primeiro ponto alto da parte oval e vou fazer um leque. Então, eu coloco um ponto, mais um ponto. Faço duas correntinhas e no mesmo pontinho eu coloco mais dois pontinhos. Um... Dois. Ficando dessa forma, ó. Quatro pontos altos separados por duas correntinhas em cima de um único ponto da carreira anterior. Sem dar corrente, eu venho aqui para o segundo ponto. Faço a mesma coisa. Dois pontos... Duas correntes e mais dois pontos sobre o mesmo ponto de base. Ao passar de um leque para o outro, nesta carreira, não estou colocando correntinhas. Venho aqui para o próximo e faço novamente. Um... Dois. Duas correntes. E mais um... E dois. Vamos para o próximo. Um... Dois. Duas correntes. Mais um... E dois. E agora, o último pontinho aqui da curva. Novamente, dois pontos. Duas correntes. E dois pontos sobre o mesmo ponto de base. Passo uma correntinha de separação. Venho aqui em cima desse primeiro ponto da segunda parte reta. E repito ele. Então, vamos recapitular aqui como que ficou. Ó. Em cada pontinho... De base da carreira anterior, eu fiz um leque. Então, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco leques. Lá na outra curva, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui agora comigo, tá? É só copiar por esse pedaço do vídeo aqui. Agora, a gente vai seguir até chegar na outra curva. Fazendo uma correntinha e colocando ponto sobre ponto. Como eu já falei pra você, aqui nessas partes da telinha, não vai ter mudança até nós trabalharmos uma carreira toda fechada. Eu acho que é dez carreiras, tá? Nós vamos fazer um total de dez carreiras iguaizinhas assim. Por isso que eu não vou focar tanto em mostrar, porque é um ponto sobre ponto, separado por uma correntinha. Então, eu vou fazer a minha carreira, tá? Sempre aqui, ó, ao sair do último ponto alto pra fazer o leque, você coloca uma correntinha de separação também. Finalizei aqui, então, a segunda parte reta, ó, e a segunda parte da curva, então, totalmente igual, como eu falei pra vocês. Agora, gente, eu coloquei uma correntinha aqui... E vou fechar com ponto baixíssimo aqui em cima da terceira correntinha... Que eu usei pra dar altura do primeiro ponto alto da terceira carreira. Vou... Dar mais uma correntinha aqui, vou lacear, assim, esse fio, porque eu vou trocar de cor só nesta carreira, então, eu não quero cortar. Vou pegar aqui a cor nova... Vou colocar exatamente aqui... A minha agulha... Vou buscar aqui o fio pra frente... Vou pegar aqui essa alça menor... E vou dar uma correntinha... Largo a alça menor e vou pegar a alça maior... E vou dar duas correntinhas... Pra altura do ponto alto. Mais uma correntinha pro espaço, três correntinhas. Mantenho esse fio natural lá pra trás... E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu já vinha fazendo, só que agora com esse... Com esse rosinha bailarina, tá? Uma correntinha... E um ponto alto. Uma correntinha... E um ponto alto. Sempre 69 pontos. Nessas partes retas, nesse tutorial, os números não mudam, tá? Do início ao final, os aumentos ficam para as partes das curvas. Não é como o tapete, tá? O tapete primaveril muda o número aqui nas partes retas também. Esse aqui não, esse a gente vai até a décima carreira, mantendo 69 pontos pra cada parte das... Aqui, pra essa parte reta e pra essa. Então, eu vou fazer aqui minha parte reta até chegar na curva, quando chegar na curva eu volto. Então, fiz aqui a mesma coisa, só que com esse fio rosinha. Fiz uma correntinha e agora eu vou pular aqui esse espacinho de correntinha, esses dois pontos e vou vir dentro do leque. E aqui dentro do leque eu vou repetir ele. Um ponto alto... Dois pontos altos, duas correntes e no mesmo lugar mais dois pontos altos. Os leques também, tá gente? Serão do início ao final sempre o mesmo processo, sempre a mesma coisa, nunca vai mudar. Agora, eu faço uma correntinha de separação, vou pular esse ponto, esse, esse, esse... Eu venho dentro do segundo leque e vou repetir. Um... Dois, duas correntes... Dois pontos altos, um... Dois, uma correntinha, ó, fiquei com dois leques já. Dentro aqui do próximo leque, mais um. Uma correntinha, próximo leque... Uma correntinha, e aqui no último leque eu repito mais uma vez. O leque. Certo? Faço uma correntinha, venho aqui, ó, pulo esses dois pontos do leque, pulo esse espaço de correntinha... Venho sobre o pontinho alto da parte reta e coloco mais um ponto alto, ó. Então, nas duas partes da curva, nessa carreira você vai fazer leque dentro do leque com uma correntinha de separação. Uma correntinha pra fazer o primeiro leque e uma correntinha pra depois do último, né? Depois do último leque pra fazer o primeiro ponto da parte reta, da segunda parte reta. Então, agora eu vou continuar aqui até chegar na segunda curva. Quando chegar na segunda curva, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui agora com vocês... E vou te esperar pra nós fecharmos a carreira juntas e iniciarmos a próxima, certo? Se ficou dúvida, é só voltar e olhar aqui, tá? Que dá tudo certo. Pronto, as duas pontas, né, redondas iguais, ó. Chegando aqui no final, coloquei uma correntinha e agora eu vou cortar meu fio... Porque eu vou usar, sim, esse fio, mas bem mais pra frente. Então, cortei. Agora, eu vou pegar aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura do ponto alto... Bem aqui, ó. Eu vou pegar de trás pra frente... Vou levar lá pra trás. Tenho aqui... Nesta correntinha que eu acabei de fazer... Pego o fiozinho rosa e passo por dentro dela de novo. Ajusto... E agora, eu trago aqui, ó, por baixo desse ponto, eu trago pra frente esse fiozinho... Levo pra trás... Aqui nessa correntinha... E aí, conforme eu venho passando as outras carreiras... Eu vou trabalhando por cima aqui e aí vou escondendo, né, esse fiozinho. Prontinho. Agora, eu vou resgatar aqui o fio natural que ficou em espera aqui atrás. Vou dar uma laceada nesse fio pra que ele alcance, né, a altura aqui... Tá? Na terceira correntinha tem que sobrar uma corrente de separação, ó. Faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo ponto... E faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto... Um ponto alto. Vou trabalhando igualzinho até chegar lá na curva. Feito aqui os 69 pontos altos da minha primeira parte reta, faço uma correntinha, venho dentro do leque... E vou repetir esse leque. Mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Repeti o leque, faço uma correntinha, vou vir aqui, ó, nesse espaço de correntinha e vou colocar um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do leque e repito ele. Um ponto alto... Dois, duas correntes... Dois pontos altos. Uma corrente, venho aqui nessa correntinha e coloco um ponto sozinho. Uma corrente, venho dentro do leque e repito o leque. Então, agora começa o processo de aumento bem visível aqui na parte das curvas, tá? Então, a cada carreirinha que a gente vai crescendo, vai crescendo o número de quadradinhos. Vocês podem perceber que aqui não tinha nenhum, aqui tem um na carreira rosa... Aqui na carreira cru tem dois, na próxima vai ter três, quatro, cinco, entenderam? Então, na parte reta não muda, mas aqui na parte das curvas... Esses quadradinhos que a gente vai criando entre os leques, eles precisam mudar o número deles a cada carreira. Aqui vai ficar com um número a mais, aqui com um número a mais, aqui e aqui. Sempre, tá? Nas duas curvas, o que você fez desse lado, você vai fazer do outro. Só repetir. Então, aqui nessa parte é igualzinho, agora a partir daqui é igualzinho o tapete primaveril. A parte dos aumentos, tá? Ó, uma correntinha, aqui eu venho para o ponto sozinho. Uma correntinha, repito aqui o último leque da primeira curva. Faço uma correntinha e já venho aqui trabalhar, então, a segunda parte reta. Colocando um ponto e uma corrente, um ponto e uma corrente. E quando chegar na segunda parte redonda, você vai copiar aqui o que você fez aqui, você vai fazer igualzinho, ó. Então, eu vou concluir a minha carreira e eu volto para finalizarmos junto essa e iniciar a próxima. Então, completei a carreira. Olhem bem para vocês verem que não tem diferença. Tudo igualzinho, como a gente fez na primeira parte. Então, agora eu coloquei uma correntinha depois do leque, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu fiz um ponto baixo e três correntes, sendo que um ponto baixo e duas correntes era para a altura do ponto alto e uma corrente era para a separação. Então, eu vou fechar aqui na segunda correntinha, tem que sobrar uma livre aqui em cima, tá? Então, fechei com um ponto baixíssimo. Vou levantar aqui uma, duas, três correntes para a altura do ponto alto e uma para espaço. Venho aqui no próximo ponto e já faço ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. E novamente, parte reta, vou fazer aqui até ficar com 69 pontos altos novamente. Quando chegar aqui na curva, eu volto para mostrar para vocês. E vocês vão ver que é bem simples, também não tem diferença alguma, né? Do que a gente já vem fazendo até aqui. Trabalhei aqui, como eu falei para vocês, coloquei uma correntinha. E eu sempre vou iniciar e finalizar a carreira com essa correntinha e esse leque. Eu vou repetir o leque. Fiz leque dentro de leque. Faço uma correntinha. E agora, vocês vão perceber que a gente ficou com dois buraquinhos aqui antes do próximo leque. Agora, eu vou laçar meu fio, venho no primeiro buraquinho e coloco um ponto alto. Faço uma correntinha, venho no próximo buraquinho e coloco mais um ponto alto. Uma correntinha. E aí, venho dentro do leque e repito o leque. Então, ó. Nós tínhamos um buraquinho, agora dois, agora três. Na próxima vai ser quatro, depois cinco, seis, sete. Essa é a lógica do crescimento na parte das curvas, gente. É só essa diferença que você precisa cuidar no trilho de mesa praticamente inteiro. Até você adquirir, né, o tamanho desejado. Na penúltima carreira de quadradinhos assim, eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer ela junto. Porque daí, ao invés da gente colocar o ponto alto assim, ó. Como eu tô colocando, a gente vai colocar ponto alto em cima de ponto alto. Igual a gente tá fazendo na parte reta. Só pra que o designer das curvas fique um pouquinho mais arredondado. Eu percebi que colocando assim, ele fica bem... É... Como se fosse triângulos. Quando eu coloco a última carreira ponto sobre ponto aqui, ó. Ele ficou um pouquinho mais arredondado, tá? Mas até a penúltima carreira, que eu vou ficar com dez carreiras no total antes do bico. Antes de começar a fazer a carreira de pontos fechados. Eu vou fazer exatamente essa mesma distribuição, tá? Então, eu vou deixar vocês fazendo sozinhas, vou fazer o meu e já volto. Então, pessoal, olha só. Eu trabalhei as carreiras, né, o número de carreiras que eu falei que trabalharia pra vocês, ó. Então, vamos conferir aqui. Depois da carreirinha em rosa, a gente fez mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Então, se contar com a carreira em rosa, a gente ficou com nove carreiras. Com a primeira carreira de leque, dez. Aqui, essa carreira inicial, onze. E essa aqui no meio, doze. Doze carreiras. Por exemplo, o suplá menorzinho, eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis... Aqui, ó. Seis carreirinhas, seis bloquinhos. E depois eu repeti mais uma carreira usando como eu fiz aqui, ó. Ponto em cima de ponto. Então, a última carreira que você vai parar, você não vai trabalhar pontinho dentro do buraquinho. Você vai trabalhar ponto em cima de ponto, assim como a gente fez aqui na parte reta grandona, tá? Então, só isso que você tem que fazer. A última carreira, você vai repetir ponto em cima de ponto. Então, você vai ficar com o mesmo número de bloquinhos. Sendo seis, quatro ou oito como a minha. Mas tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá bom? Então, agora aqui, nós vamos fazer uma carreira todinha de pontos altos na cor rosinha. Então, eu fiz uma correntinha aqui, vou cortar o meu fio. E se você tem habilidade em trabalhar sem cortar o fio, não precisa cortar. Mantenho o fio aí, como eu fiz aqui nessa fase. Mas, agora o meu trabalho já está muito grande. Pra mim que estou gravando, fica um pouco difícil não cortar. Um, dois, três. Vamos fechar aqui na terceira correntinha. Eu puxo esse fiozinho lá pra trás. Aí, eu volto nesta correntinha aqui... De trás pra frente, ó. Saio no meio da correntinha, busco o fiozinho e trago aqui pra trás. Assim. Agora, é só ajustar. Vou trazer esse fio aqui pra frente. Vou levar lá pra trás. Vou passar aqui no meio dessas correntinhas. Venho pra frente. Levo pra trás. Aí, eu venho com a próxima carreira aqui e esse arremate já fica... Praticamente pronto. Aí, pronto. Então, agora eu volto a trabalhar aqui com o meu fio rosa. Vou começar a trabalhar exatamente dentro do leque. O leque a gente só vai repetir. Onde a gente tem leque, a gente repete. Aqui, ó. Vou pegar o fio menor e vou fazer uma correntinha. Largo o fio menor, pego o maior e vou fazer mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Pra altura do ponto alto e separação. Vem aqui no meio do leque e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Então, esse leque ficou faltando um ponto desse lado aqui. Eu vou completar ele no final da carreira. Agora, eu laço meu fio. Vou vir aqui nesse espacinho e vou colocar um ponto alto. Venho sobre aqui a correntinha que fez a vez de um ponto alto e coloco um ponto alto. Próximo buraquinho, um ponto alto sobre o ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Vou fazer até a partir da curva. Quando eu chegar na curva lá, eu volto pra te mostrar como que a gente vai fazer. Mas, onde tem correntinha um ponto alto, onde tem ponto, a gente repete ponto. É basicamente isso. Trabalhei, então, tudinho aqui nessa primeira parte reta. Agora, eu vou entrar na parte da curva, na parte redonda, ó. Venho direto do último pontinho pra dentro do leque, sem fazer correntinha e vou repetir esse leque. Repetir o leque sem dar corrente, venho aqui pro primeiro espaço e coloco um ponto alto. Em cima do ponto, mais um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Em cima do ponto, ponto alto. Basicamente aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Só a diferença que vai ter o leque. Então, aonde tiver leque, você vai repetir eles. Certo? Então, eu vou seguir minha carreira toda. Quando você entrar ali na segunda parte reta, você vai fazer a mesma coisa aqui. Colocar esse pontinho, tudo certinho. Você siga a sua carreira também e já voltamos. Então, pessoal, olha só, dei a volta toda. Nas partes das curvas ficou assim. Melhorou bastante a questão do embabadamento. Eu trabalhar a última carreira aqui na parte da curva, colocando ponto em cima de ponto. É... Eu falo isso pra quem já fez o tapete primaveril. Quem já fez, vai saber do que que eu tô falando. Embabadamento que deu lá. Mas, gente, resolveu. Mas, deu um embabadamento lá. Agora, a partir do último pontinho alto aqui, ó. Eu vou pular dentro do leque e colocar aqui o pontinho alto que ficou faltando, ó. Pra completar o leque. Agora, eu conto aqui uma, duas na terceira corrente. Tem que sobrar duas aqui pra espaço. Eu venho e fecho aqui, então, a minha carreira com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo em cima dessa correntinha. Em cima dessa. Que aí, a próxima carreira eu já venho trabalhando aqui por cima também. E aí, ó, o arremate já fica bem firminho. Vou cortar meu fio rosa e vou voltar agora a trabalhar com a cor cru. E essa carreira que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai repetir mais três. Essa, então, no total serão quatro carreiras, tá? Quatro carreiras de leques. Isso depende também de quantos centímetros você vai querer a largura. Caso você queira menos largo, trabalhe só três carreiras. Caso você queira mais, trabalhe mais carreiras. De leque dentro de leque. Deixar assim. E não fica muito... Chamando atenção. Então, vou voltar aqui trabalhar com o fio natural. Vou introduzir aqui. Busco. Faço uma correntinha com fio menor. Largo o fio menor. Pego maior e faço mais uma. Duas. Pra altura do ponto alto, tenho três correntinhas. Mais duas pra espaço. Vou repetir esse leque. Faço dois pontos altos no mesmo buraquinho. E o ponto alto que ficou faltando aqui, ó, eu vou completar igual eu fiz aqui na carreira anterior. Agora, sem dar corrente, eu vou pular um, dois, três, quatro, e no quinto ponto alto eu venho e faço um leque. Dessa forma. Novamente, pulo um, dois, três, quatro, no quinto... Laço o fio um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, no quinto. E vou fazendo assim até a curva. Depois, na curva, a gente vai recalcular aqui os espaços que vamos pular. E eu volto com vocês. Então, olha só. Passando aqui pra você ver como que ficou a primeira parte reta. Aí, aqui, ó, eu avancei e fiz esse primeiro triângulo da parte redonda só pra gente saber certinho a distribuição que tomaríamos aqui. Então, dá bem certinho também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Aqui também, tá, gente? Do último lequinho da parte reta grandona pra entrar pra curva, você vai pular apenas um, dois, três e tá tudo certo. Não tem problema que um ficou ali com um distanciamento um pouco menor do que os outros, tá bom? Então, é isso, gente. A carreira toda você vai distribuir dessa forma, ó. Fez o leque dentro de leque, vai pular um, dois, três, quatro. Vai colocar aqui o primeiro leque no quinto ponto alto. Então, fez o primeiro leque da segunda, né? Do segundo triângulo aqui da curva, ó. Aí, sem dar correntinha, um, dois, três, quatro, no quinto. Fez o segundo leque, um, dois, três, quatro e o terceiro leque. Então, assim, você vai trabalhar em todos os motivos das duas curvas, exatamente nessa distribuição. E nas partes retas, do mesmo jeito que a gente fez ali a primeira, ó. Um, dois, três, quatro e dentro do leque, você vai repetir leque dentro do leque, ó. Dois pontos, duas correntes... E dois pontos. Sem dar correntinha, contamos um, dois, três, quatro, no quinto. Já estamos aqui na terceira, no terceiro triângulo, no terceiro motivo, ó. Fiz um sozinha, depois fiz outro com vocês. E agora, iniciei esse aqui. E aí, vocês completam o resto da sua carreira desse jeitinho. Nas partes das curvas, você sabe que vai três leques aqui, ó. Entre os leques, leque dentro de leque. Na parte da reta, pula aí quatro pontos e coloca o leque no quinto. Faça aí a sua carreira, vou fazer a minha e já voltamos. Então, pessoal, olha só, até abrir o ângulo aqui pra vocês verem ele, né? Depois vocês ficam falando, ai, ela não abriu a peça, ela não mostra a peça por inteiro, ó. Ele tem, sim, um pequeno embabadamento, tá? Mas, como a gente vai fazer mais duas ou três carreiras... Não sei se eu vou fazer duas ou três carreiras de leque, mas provavelmente vai ser três carreiras de leque... É... Sem modificação nenhuma, sem aumento nenhum, ele fica bem esticadinho, tá? Ó... Pessoal, pra você fazer o bico de acabamento igualzinho o do suplá... Você tem que ter um número final aqui de leques que seja par, tá? Então, por exemplo, aqui, ó... Com esse lequinho inicial aqui, no meu tá contando oitenta lequinho desse, oitenta. Se for setenta e nove ou oitenta e um, já não vai fechar. Se você for fazer o bico exatamente como o meu. Mas, caso você for fazer só leque dentro de leque... Finalizar ela no final só com lequinho, não tem problema, tá? É indiferente. É... O acabamento que eu tô falando pra vocês é esse aqui, ó... Não sei se vocês lembram, tá? Esse aqui, ó... Pra fazer esse... Essas alças aqui, ó... E esse bico aqui no final... A gente tem que ter o número de leques aqui, ó... Que seja a par pra poder essas alças aqui dar certo, tá bom? Eu vou fazer esse acabamento aqui, ó... Igual eu fiz no... Na peça menorzinha, tá bom? Inclusive, gente, eu já gravei esse acabamento aqui. Tá numa aula separada. Então, vamos finalizar a carreira colocando o pontinho alto aqui, ó... Que estava faltando, que a gente iniciou com a correntinha... E fechar, então, na terceira correntinha que a gente fez pra dar a altura do ponto alto. Uma, duas... A terceira tá bem esmagadinha aqui, tá vendo? Pronto. Agora, eu entro dentro desse buraquinho com ponto baixíssimo. Levanto mais duas correntinhas e no mesmo lugar eu coloco mais... Aí, vou começar novamente com as correntinhas que eu acho que fica mais bonitinho o acabamento, né? Então, faço um ponto baixíssimo, duas correntes pra altura do ponto alto... Três, quatro, cinco. Mais duas correntinhas pra espaço. No mesmo lugar eu coloco mais dois pontos altos. Então, eu vou completar esse leque aqui só no final da carreira. Sem dar corrente, eu venho pra dentro do próximo leque e repito ele. Gente, agora é essa carreira que eu iniciei com vocês. E mais uma nós vamos fazer exatamente igual, ó. Igual a gente trabalhou aqui nessas colunas, ó. Só leque dentro de leque. Sem colocar corrente ao passar de um leque para o outro, ó. Só repetição, até mesmo nas partes redondas, nas partes das curvas... A gente vai fazer a mesma coisa. Só se você tiver o ponto muito, mas muito apertado... E o seu trabalho quiser repuxar, né? Levantar pra cima nas curvas, daí você libera uma correntinha ao passar de um leque para o outro. Mas, creio que não será necessário. Aí. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e mais uma e já volto. Quando você chegar aqui pra finalizar a carreira, você vai finalizar da mesma forma que nós acabamos de finalizar essa daqui, ó. Finaliza do mesmo jeitinho e inicia a próxima igualzinha que você iniciou essa aqui comigo agora. Que dá tudo certo. Então, pessoal, fiz as três carreiras de leque sobre leque e até aqui ela já tá com 1,25 de comprimento, tá? Se você quiser finalizar ela só em leque, aí a última carreirinha de leque você vai fazer um picôzinho no meio. Bem simples, né? Mas, caso você for acrescentar o mesmo vico que eu vou pôr, que é aquele modelo vermelho que eu já mostrei pra vocês... Vai crescer mais ou menos mais dez centímetros aí de comprimento e dez de largura. Já tá bem linda, né? Esse ponto da linha ficou bem retinho, pegando o pontinho daquele jeitinho que eu falei pra vocês, ó. Ele fica bem ponto sobre ponto. E vocês podem ver que vocês podem trabalhar mais umas duas carreiras ou três aqui que não vai babadar, ó. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Então, ó, cheguei aqui ao finalzinho, coloquei o ponto alto que estava faltando, fechei com ponto baixíssimo... E caminhei com ponto baixíssimo aqui por cima... Dessas correntinhas, porque eu vou cortar meu fio. É por cima, tá? Não é na alça. Agora, eu vou cortar aqui meu fio e vou voltar a trabalhar com a cor rosa. Essa cor bailarina, tá, gente? Vou dar mais uma trabalhada aqui nesse fiozinho, só pra encurtar um pouco mais, passando de trás pra frente, frente pra trás. Pronto. Agora, eu pego aqui o fio rosa. E aqui mesmo, nesse... Nesse leque que a gente finalizou, nós vamos introduzir a agulha, buscar o fio pra frente. Vamos pegar aqui... Esse fiozinho menor e fazer uma correntinha. Largo ele... Pego o fio maior e faço mais uma. Duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Nós vamos fazer alcinhas de cinco correntinhas, mas aqui como uma vai contar como um ponto baixo... Então, eu coloquei seis correntinhas aqui na primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco. A partir daqui são cinco correntinhas. Entra no leque à frente e prende. Uma, duas, três, quatro, cinco. Entra no leque à frente e prende. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se você achar que cinco correntinhas pra você tá ficando muito esticadinho aqui, pode colocar seis, tá? Vou fazer até a parte da curva com cinco correntinhas e já volto. Trabalhei aqui, então, a parte reta toda, ó. Colocando cinco correntinhas e um ponto baixo. Agora, a gente chegou aqui no primeiro leque da primeira... Do primeiro triângulo aqui da curva. Então, a partir daqui a gente vai colocar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Entra dentro do leque e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Entra dentro do leque e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Dentro do leque e prende com ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim até o final da curva. Então, aqui na parte da minha curva, eu fiquei com dezesseis alcinhas, onde eu trabalhei seis correntinhas. Agora, aqui na segunda parte reta, eu volto a trabalhar com cinco correntinhas apenas. Quando eu chegar lá na segunda parte da curva, a partir, né, do primeiro leque aqui, ó, que conta o primeiro triângulo, eu já começo a trabalhar com seis correntinhas novamente. E assim, eu vou concluir a minha carreira de alcinhas, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Pessoal, então, chegando aqui, ó, na última alcinha, a gente coloca três correntinhas apenas, laça o fio e vamos vir aqui na primeira correntinha que fizemos no início da carreira e fizemos um ponto alto assim. Dessa forma, a gente finaliza no meio da alça onde a gente quer iniciar a próxima carreira, ó. Entro dentro da alça, busco o fio e prendo com um ponto baixo. Só nessa alça pra não ficar repuxando, eu coloco uma correntinha, tá? Agora, eu laço o meu fio, venho dentro dessa alça aqui, a frente, e aqui eu vou colocar um... Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço duas correntes e coloco mais cinco pontos altos dentro do mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, eu fiquei com dez pontos altos separados por duas correntinhas, tudo aqui dentro de uma alça só. Venho aqui na alça à frente, prendo com um ponto baixo. Passo para a próxima alça e repito. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, mesma alça, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Se o seu ponto for muito grande e ficar, ai, muito ponto dentro de um espaço só, você pode colocar apenas quatro pontos altos. Venho dentro da próxima alça e prendo com um ponto baixo. Venho aqui para a próxima e repito os dez pontos altos separados por duas correntinhas aqui, ó. A cada cinco pontos altos. Então, vai ser assim que a gente vai fazer a carreira inteira, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, até mesmo nas partes das curvas, nós vamos fazer dessa forma. Eu vou fazer a minha e já volto. Pessoal, olha só. Dei a volta todinha com aquela orientação que eu passei pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, a gente vai fechar com ponto baixíssimo bem em cima daquele ponto baixo que a gente deixou aqui no meio do caminho, lembram? Então, a gente vai fechar com ponto baixo, baixíssimo, perdão. Peraí, acho que tô indo no lugar errado. Aqui em cima. Isso. Fechou com ponto baixíssimo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui por cima, até encontrarmos o terceiro ponto alto aqui do leque. Cheguei aqui no terceiro ponto alto, vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas pra altura do ponto alto e mais uma pra espaço. Quatro correntinhas. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu fiquei com três pontos altos aqui, sendo que um tá representado pelas correntinhas. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Volto aqui na altura do ponto alto e faço um picô. Entro dentro do espaço aqui com ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui na altura do ponto alto e faço um picôzinho. Laço o fio, novamente, mais um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó, na altura do ponto alto e faço picô. Agora, eu pego e coloco o ponto alto em cima do ponto alto direto. Ali na toalhinha, eu já, eu colocava esse ponto aqui dentro do espacinho ainda. Esse aqui também, entendeu? Mas aí, tava embabadando aqui. Então, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, vamos deixar dois pontinhos aqui sem trabalhar, ó. Igual aqui no início, que a gente caminhou com ponto baixíssimo. Então, no total, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos e três picôzinhos aqui no meio. Agora, eu laço o meu fio. Sem dar correntinhas, eu vou vir trabalhar aqui nessa próxima alça. Eu vou colocar no terceiro ponto. Pulo um, dois. No terceiro, eu venho e coloco um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, mais um ponto alto. Completou o terceiro ponto alto, já começa a fazer o picô. Três correntes, volto aqui na altura do ponto alto e faz o picôzinho. Laço o fio, vem dentro do buraquinho e faz um ponto alto. Uma, duas, três correntes, volta. Eu afasto esse dedo, porque eu sei que eu seguro aqui, pode atrapalhar, às vezes, a visão, né? Ó. Volto aqui dentro do buraquinho e coloco mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ao completar o terceiro picô, você já sabe que o próximo ponto alto é em cima do ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente, e no próximo ponto, mais um ponto alto. A gente deixa sobrando esses dois pontinhos aqui. E olha só, ficou igualzinho o primeiro, ó. Novamente, laço meu fio, pulo dois pontos aqui, começo trabalhando no terceiro. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Faço o picôzinho aqui. Laço o fio, venho no buraquinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Em cima do ponto alto, um picô. Dentro do buraquinho, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Volto aqui na altura do ponto alto e faço o terceiro picôzinho. Laçando o meu fio, já venho e coloco o primeiro ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Deixando esses dois sem trabalhar. Laço meu fio, pulo dois aqui. E já começa aqui tudo de novo. Então, eu vou trabalhar, gente, até chegar na curva. Quando chegar na curva, eu vou fazer alguns lequezinhos e volto pra te falar se vai precisar fazer alterações. Mas, talvez, na curva a gente tenha que manter essa didática aqui, tá? Por conta que na curva eu sempre fico um pouquinho mais repuxado, né? Mas, eu volto aqui antes de dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Fiz aqui a lateral, como eu prometi pra vocês, ó. Tá perfeito, ó. Você coloca, ele fica perfeito. Aqui na parte oval, eu percebi que aqui, ó. Esses dois, esse aqui, ó. Esse e esse, até que ficaram legal seguindo a mesma orientação. Mas, a partir desse aqui, ó. A gente tinha feito esse, ele começou a ficar meio estranho, meio repuxado. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu fiz, ó. Tá vendo aqui? É o primeiro triângulo da parte oval. Então, eu fiz um lequinho em cima dele, mais um. Igualzinhos que eu fiz na parte reta. Apenas aqui, ó, no segundo lequinho da parte redonda, eu vou acrescentar uma correntinha e um ponto alto aqui. Ao invés de eu deixar dois pontinhos sem fazer, eu vou fazer apenas, deixar apenas um, ó. Tá? Acrescentei mais um pontinho desse lado de cá. Ó, percebe que até aqui a gente tava tendo só três. Agora, a gente tá tendo quatro. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Agora, eu passo aqui pro próximo. Ó, e pulo só um, no segundo eu já venho e coloco ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. E agora, eu faço picô. Uma, duas, três correntes, volto aqui e faço picôzinho. Entro dentro do buraquinho e coloco um ponto alto. Vou fazer mais uma, duas, três correntes, volto, faço picô. Um ponto alto dentro do buraquinho. Uma, duas, três correntes, volto e faço o terceiro picô. E aí, esse ponto alto já é em cima do ponto alto à frente. E agora, eu faço uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha e aqui, ó, no penúltimo ponto alto, eu coloco o último ponto alto. Laço meu fio, venho para o próximo, pulando apenas um de novo e no segundo eu já coloco ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, faço picôzinho. Entro dentro do buraquinho, coloco ponto alto. Uma, duas, três correntes, volto e faço picô. Venho dentro do buraquinho, ponto alto. Uma, duas, três correntes, faço o terceiro picôzinho. Em cima do ponto alto aqui, eu já coloco ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente. Vamos deixar, então, só um pontinho sobrando novamente. Laço o fio, venho para o próximo e pulo apenas um. A partir do segundo, um ponto alto. Começo tudo de novo, tá? Isso, na minha tensão de pontos. Talvez na sua, nem esteja precisando fazer essas adaptações, tá, gente? Daí, tá tudo normal, ó. Ó, aí agora sim, parece que ele ficou mais cheinho, ó. Antes, parece que ele tava ficando meio vazio aqui, entendeu? Aqui, bem legal, ó, bem pertinho. Aqui, parece muito afastado, muito vazio. Então, eu achei melhor fazer essas adaptações. Então, eu vou fazer essas adaptações por mais... Esse lequinho que eu iniciei com vocês, esse... E aí, esses dois últimos aqui, ó, eu já volto a trabalhar normal pra ficar bem centralizado os aumentos, tá? Então, nós entramos aqui na parte da curva, fazendo dois leques normais. Então, nós vamos deixar aqui, ó, ao sair da curva, esse último triângulo, esses dois leques que estão em cima deles... Eu já diminuo aqui, volto a trabalhar normalmente como eu já vinha trabalhando a carreira toda. Apenas a partir do pulo dois pontos, né, eu venho trabalhar aqui três pontos aqui, os três picôs e deixando de fazer dois pontos. Como a gente fez aqui, tá? E vou dar continuidade à minha carreira. No final da carreira, eu falo pra vocês quantos leques que ficou nas partes redondas aí, dos dois lados, que eu fiz uma modificação, pra você não ficar com dúvida. Então, olha só. Já vou fechar aqui a carreira com vocês. Mas, eu vou falar pra vocês quantas... Quantas pontinhas dessa eu fiz os aumentos, tá? Então, foi a partir dessa aqui. A gente fez uma, duas normal, só que aqui, ó, eu coloquei um pontinho na segunda já, desse lado de cá, ele meio que repuxou já um pouquinho antes. Então, esse aqui eu fiz com aumento, esse com aumento, esse, esse e esse só desse lado. Então, foi um, dois, três, quatro inteiros e no quinto eu fiz só um lado e aqui no segundo eu fiz só um lado também, tá, gente? E é isso, ó, que estranho que ficou essa tua explicação, Liz. Não é estranho, gente. É que você precisa colocar o seu trabalho aí na mesa e olhar. Talvez você nem precise fazer nenhuma alteração, dependendo da tensão do seu ponto. Ó, aqui foi um. No segundo eu já comecei também, ó. Coloquei um pontinho a mais, depois deu um, dois, três, quatro, cinco. A partir do sexto eu já não trabalhei mais com aumentos, tá? E olha que lindo que ficou, gente, ele serve como caminho de mesa ou como passadeira pra chão, tá? Serve também com tapetão aí pra beirada da cama, enfim. E esse, essa base é muito fácil de aumentar, né, gente? Você pode aumentar aí e fazer do tamanho que você quiser. Mas, enfim, vamos fechar a carreira aqui pra finalizar esse vídeo. Então, chegando aqui no último pontinho alto, vou lacear o meu fio sem desfiar, tá, gente? Esse aqui desfiou. Deixa eu voltar aqui. Então, completei o ponto alto, laceei meu fio. Vou cortar aqui antes de fechar a carreira. E agora, eu vou vir aqui na correntinha. Uma, duas, na terceira. Pego esse fiozinho e levo lá pra trás. Vem aqui no pontinho alto, de trás pra frente, ó. Vou pegar aqui nessa alcinha. Vou sair no meio do ponto alto. Pego o fiozinho e levo lá pra trás. Agora, é só eu ajustar. Ajustou, vira. Vamos abrir aqui esse fio. Vou mudar de posição aqui uma das partezinhas. E agora, eu vou fazer um nozinho. Esse nozinho... Vou escondendo aqui por baixo. O ideal é que a gente pegue uma agulha um pouquinho menor, que daí fica mais fácil. Aí, aqui, antes de eu cortar, vou colocar um pinguinho de cola. Aí, eu corto, depois que tiver seco, eu corto o excesso. E assim, eu vou fazer em todos os arremates. E assim, eu vou fazer em todos os arremates. E assim, eu vou fazer em todos os arremates. E assim, eu vou fazer em todos os arremates. E assim, eu vou fazer em todos os arremates. E assim, eu vou fazer em todos os arremates.